Vem ver João Pessoa! Parte da história da capital paraibana pode ser conhecida através das igrejas que foram erguidas. Hoje vamos conhecer um pouquinho do Centro Cultural São Francisco, um espetáculo vivo da arquitetura barroca, uma obra do século XVI que demorou quase 200 anos para ficar pronta. No início era apenas um convento para 12 frades. Foi utilizado pela ocupação holandesa, serviu como hospital, escola e seminário. Taredes largas, feitas de pedras, algumas revestidas por azulejos portugueses e com peças originais. Isso aqui é uma revivência da nossa história, então é maravilhoso poder perceber isso ao vivo aqui. As imagens que são os quadros e que é tudo feito de madeira, deve ter demorado um bom tempo para fazer isso. Além de conhecer de perto tudo que a gente já estudou na época, quando fazia escola, da parte da história, que a gente só vê nos papéis, mas nunca tinha visto pessoalmente. Além do contato com a história, o visitante que vem aqui pode conferir exposições permanentes e temporárias de artistas populares e imagens sacras. Nesse espaço também é possível perceber como os frades viviam, numa época que ainda nem existia eletricidade. Lindo, lindo, tudo muito lindo. Me lembrou um pouco de Minas, né? Que também tem essas igrejas assim, muito lindas. Achei lindo. O lugar recebe em média 6 mil visitantes por mês. Em janeiro, período de férias, esse número pula para 10 mil visitantes. E tem até guias bilíngues para contar a história do local. As visitas aqui no Centro Cultural São Francisco acontecem de terça a sábado, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. No domingo, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Uma hora a menos com relação aos outros dias. Para entrar, paga uma taxa de R$ 12,00 inteira. Crianças, estudantes, professores e idosos pagam meia. Crianças pequenas até 7 anos de idade não pagam nada. Nós temos a alegria de mostrar que a cidade de João Pessoa é acolhedora. E o nosso monumento, ele tem esse específico. Mostrar arte, cultura, história e religiosidade. Vem ver João Pessoa.